A melhor forma de fechar os portos dilatados é fazendo uma limpeza. A pele é profunda, pois acima é possível remover as células mortais e toda a sujeira que possa estar sendo acumulada nos poros. Além disso, é importante hidratar a pele todos os dias com produtos adequados para o tipo de pele, pois além de fechar os portos dilatados, de e e x a pele é mais macia e diminui a oleosidade. Os poros dilatados, popularmente conhecidos como furinhos na pele, surgem principalmente na zona de dorosto, que corresponde à testa, nariz e queixo, e podem ficar ainda mais evidentes quando a pessoa usa a maquiagem com pó. Há algumas dicas para fechar os poros abertos. São 2.1.1. L.I.M.P.A.R.A.P.L.E.D.I.A.R.I.A.M.N.T. É preciso manter a pele devidamente limpe a todos os dias, e para isso deve-se lavar o rosto com água e sabonete líquido utilizando o malgudão e fazendo movimentos circulares. 4.1.1.2.1.4.1.1.2.O.A.R.A.R.I.A.S.R.A.R.M.N.D.A.D.O.Q. 1.1.K.1.1. devido ao excesso de lavagem essa pele fica mais oleosa. O A M A O Acento Agudo T I M A D I C A P A R A F E C H A R O S P O R O S D I L A T A D O S E Acento Agudo L A V A R O R O S T O C O M Acento Agudo G A F R I A A N T E S D Aplicar Maquiagem, ou Passar uma P de Ri em Adegelamento Dorosto para fazer uma vasoconstrição e, em seguida, aplicar um primeiro e depois aplicar a base ou pó. 2.O A S F O L I A R A P E L E A 1 V E Z P O R S E M A N A F A Z E R U M A S F O L I A C C 3.O A T I A T O A S U A V E T A M B A Acento Agudo M A Acento Agudo Indicador para remover a camada mais externada pele. 3.O A C A A R O I A E A S E R A V A A argila irá remover o excesso de oleosidade da periferia. e devolver os minerais necessários. Confira algumas opções de esfoliantes caseiros. 3. S.A.R.C.O.M.P.R.E.S.S.A.F.R.I.A.E. Q.U.N.T.E. é uma técnica que é muito eficaz para fechar os poros do rosto e a usar uma bolsa térmica M.U.A.N.A.D.U.R.A.N.T.E. 3 minutos no rosto, E.D.E.P.O.I.S.C.O.L.O.C.A.R.U.A.M.A.B.O.L.S.A.T.E. Acento agudo R.M.I.C.A.F.R.I.A.P.O.R. 2 minutos, essa diferença de temperatura ajude a melhorar a oxigenação dos tecidos e a elasticidade dos poros, ajudando na saúde e beleza da pele. Essa técnica pode ser feita em dias alternados, de U.R.A.N.T.E. 1 a 2 semanas, para anotar os resultados. 4. H.I.D.R.A.T.A.R.P.E.L. é um outro cuidador diário importante e é manter a pele dorosto ou devidamente hidratada usando as cremes indicados para usar o tipo de pele. As versões O.I.O.F.R.E. e não comedogênicos são excelentes opções para quem tem a pele oleosa ou lipídica vírgula assim como os cremes que contamar-se do retinoico. 5. O.I.O.F.R.A.N.T.E. 1 vez por mês também pode ser interessante é para manter a pele profundamente é limpa vírgula já que nesse tipo de limpeza de pele são removidas todas as impurezas que não conseguem ser removidas durante é uma esfoliação caseira. Nas primeiras vezes em que esse tratamento é feito pode ser que a pele fique mais irritada e aparentemente vírgula fique pior vírgula m se isso é natural e é esperado vírgula e conforme vão sendo realizadas mais seções a pele vai ficando melhor e mais bonita. Veja aqui como deve ser feita uma limpeza de pele profunda .6.E.V.I.T.A.R.A.L.I.M.N.T.O.S.G.O.R.D.U.R.O.S.O.S. As causas dos poros sabertios estão relacionadas com a genética vírgula S.O.M.O. Consumo de gordura na alimentação vírgula que promove a formação do excesso adesivo pelas glândulas sebáceas da pele vírgula que entopemos canais vírgula F.A.V.O.R.S.E.A.N.D.O. os cravos e espinhas vírgula até mesmo uma cicatriz na pele vírgula que é um furinho maior e que não é bem redondo vírgula como óporo dilatado. Assim vírgula é recomendado evitar alimentos processados vírgula industrializados como biscoito vírgula bolachar e cheada vírgula croissante límpadas e outros salgados feitos com gordura vegetal ou banhada e porco vírgula e alimentos fritos. Também é importante beber bastante água ou chá para manter a pele mais limpa e naturalmente hidratada de dentro para fora. 7. Praticexerce e acento agudo C.I.O.S.A.E.R.O. acento agudo B.I.C.O.S.A.O. Praticar exercícios deve ser reservar vírgula pelo menos vírgula 20 M.I.N.O.T.O.S.P.A.R.A.S.E.P.R. A T.I.C.R. A o aeróbicos vírgula como caminha da rápida vírgula corrida ou bicicleta para ap romover as o dores e vírgula que também é benéfica para a pele vírgula eliminado as toxinas acumuladas. ao seguir todos estes passos é possível fechar os poros e ficar com a pele bonita e uniforme vírgula mesmo quando estiver de macu e a gêmea com a pele mais madura vírgula e que ela fica naturalmente mais flácida criado por dois pontos equipe editorial doutor a saúde o 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